Rapaziada, quem não assistiu o vídeo passado aqui, eu montei esse time maravilhoso, né? Temos essa carta épica de Alexandre Pato e também Fernandinho, além de Felipe Coutinho, Felipe, Rafinha, Neymar. Temos aqui o Bremer também, Marquinhos, o Thiago Mendes, na esquerda, essa cartinha sensacional do Marcelo e o Ederson. Bom, eu resolvi fazer um desafio com esse time. O negócio é o seguinte, a cada gol marcado na partida, eu vou ser obrigado a fazer um pack open, comprar ali o pacote mais caro disponível no mercado. Beleza? Vamos ver o que vai rolar. Se eu fazer cinco gols, cinco pacotes. Se eu não marcar nenhum, zerado. Deixa o like, se você quer mais vídeos assim, comenta aí, se inscreva no canal e bora pro primeiro jogo. Ó, o time do cara tem um CR7 ali no meio campo, ele vai mexer nisso aí, hein, de alguma forma, eu acho. Time legal até. A bola começou com ele, inclusive. Poxa, que bola perigosa, o militão dele deu um jeito de salvar ele ali, mano. Vai passar o Coutinho. Será que é o primeiro? Será que é o primeiro? É o primeiro. 1 a 0, mano. Jogadinha linda ali, Coutinho, tabelando. Então já temos 1 a 0. Coutinho já chegou na raça. Vai passar aqui na ponta o Rafinha. Ui. Foi bem, foi bem o zagueirão dele. Aí o Rafinha deu uma entortada aqui, hein. Ney. Pegou, pegou nada. 2 a 0. 2 pacotes. Meu Deus do céu. Ó o Pato, ó. Jogadaça do Pato. Ó a Rafinha. Nossa, se faz, mano. Bola pro Pato. Se manda o Pato. Bate cruzado, Pato. Ai, pra fora. Foi jogada. Vai passar o Coutinho. Virou o Couto. 3 a 0. Ó o Coutinho. Que tapa, mano. Que tapa. Ai, tentei driblar. Não deveria. Ele vai correr ali, ó. Tô botando... É isso, Marquinhos. Mostra quem que manda, Marquinhos. Ó a categoria do Marquinhos. Aí o Coutinho sai bem também. Aí já vem o Coutinho. Se manda ali, virou o Couto. Tocou atrás. Mas, Fernandinho... 4 a 0. 4 pacotes pra gente abrir. O cara não desiste, mano. Vai fazer eu gastar pacote em outro lugar. Tá louco. Vou abrir um milhão de pacotes pra continuar assim. O Ney deu um tapa. Se manda, o Ney. Vamos lá no... Ai, era lá no Rafinha, velho. Não deu. Ô Fernandinho agora, rapaziada. Pra fazer mais um. Bola pro Pato. Nossa Senhora. Vamos ver se expulsa, né? Vamos ver se o Juiz não tá malucão não, mano. É, tem outra. Vai pro chuveiro. Ó o Pato de fora da área. Pegou o goleiro. Coutinho. Coutinho. Aí. Pato. 5. 5. 5. Agora eu acho que ele desiste, rapaziada. Vamos ver. Então, 5 pacotinhos pra gente abrir. Beleza. Vamos ver aqui os pacotes que temos disponíveis. Ah, esse aqui, ó. Custa 90k ou 1.800 FIFA Points. Tá? Pacote de base do Brasil. Eleve o nível do seu elenco do samba na Copa Futs do Brasil. Caramba, que sorte, mano. Também tem esse aqui de 45. E, mano, são 3 jogadores brasileiros 85 ou superior. Eu não tava sabendo disso, não. Bora lá, hein. Eu tenho que abrir 5. Eu não sei quantos disponíveis tem. Só tem um desse. Então, um a gente vai gastar nesse. Bora lá. 90 mil, hein. 90k. Vamos ver o que a gente vai ter aqui. Opa, um Tots. Quem será o homem? Ah, nossa, mano. Até que não tá ruim. Vamos testar ele. Vamos testar ele. Ele tá lisca. Gostei. Vamos ver o resto. Opa. Casemiro chegou aqui o Lodge. E a gente vai escolher aqui um de dois momentos ídolos brasileiros. Carlos Alberto é empréstimo, né, rapaziada? Vou pegar o Carlos Alberto aqui. Então, ficou esse o pacote aqui. Samba, Brasil, Futs com talisca 93, tá? Só que eles são inegociáveis, pelo que eu tô vendo aqui. Então, assim, não vou ganhar dinheiro nenhum se eu vender os caras. Tem também o Casemiro, que é bom. O Lodge... Não são jogadores ruins, não, mano. Vamos ver o que a gente faz com eles aí. Vamos guardar. Então, o pacote mais caro a gente já abriu. Agora, o mais caro é de 45k. Então, vamos pra cima. Esse aqui tem 12. Eu tenho que abrir 4. Hum... Quem que vai vir? Quem que vai vir? Da Alemanha. Mais ou menos... Oh, não. Não tá ruim, não. Miller. Olhando o resto do pacote, ó. Até que vem uns jogadores interessantes. Mais um. Agora é o terceiro. Poderia mandar um Tots também agora pra, né... Mutante. Sei lá. Poderia vir um negócio sem surpresa, né, rapaziada? Mas não. Veio o... Ascensio. Ok. O quarto pacotinho. Quarto pacotito. Opa! Um Tots. Ah, na verdade é um... Benção honrosa da Tots. Ai, eu já leio aqui, mano. Não é ruim também não, David. O resto do... 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 Do banco. É o do banco, né? O resto dos jogadores foi bem mais ou menos. Tem até o Alex Teixeira do Vasco agora, mano. Vamos ver quanto é que tá valendo esse David aqui, mano. Ah, vale uma graninha. Já é alguma coisa. O último pacotito aqui, do mais caro, é o quinto da goleada de 5x0. Ah... Que droga, hein? Então aqui estão os três jogadores que a gente tirou aqui mais da hora, vamos dizer assim. Vamos testar esse Talisquinha. O Pato começa no banco, tá? E a gente vai testar o Talisca, né? O Pato é mais rápido que o Talisca. Deixa eu ver aqui, ó. O Talisca tem mais finalização, tem mais passe. Condução é igual e perde no físico. Não tá na posição originária dele, mas vamos deixar assim. E vou testar também o Carlos Alberto aqui no lugar do nosso Thiago Mendes, que joga muito, tá? O Casemiro eu já joguei com ele. Vamos deixar o Casemiro no banco. Vamos pra mais uma, hein? Bora lá, rapaziada. Testando o Talisca. O Carlos Alberto também tá no time. O Casemiro no banco, como eu falei. Vamos ver se a gente vai fazer muito gol de novo aí e abrir mais pacote. O Carlos Alberto já passou aqui, né? Olha o Talisquinha aqui, mano. Já viu o Rafinha passando. Ah! E demorou pra fazer o passe, né? Pra ajeitar o corpo. Ih! Olha que doideira, mano. O cara ficou nervoso ali e saiu errado. Passou o Ney. Tem a chance de marcar o primeiro. Nossa, que mergulhão. Vamos ver o Fernandinho. De esquerda não deu. Hum! Aí eu nem na habilidade. Deu uma balançada. Defesaça! Tem o Marquinhos lá, né, mano? O Marquinhos é brabo na cabeça. Ney. O que é isso, De Gea? O De Gea não quer que eu abro o pacote, rapaziada. E o De Gea não quer que eu abro o pacote. Olha o Rafinha. Já escapou na velocidade. Boa! Boa! Ah, mano. Não é possível, velho. Eu não tô fazendo de propósito, não. Essa bola não quer entrar. Marquinhos marcando quem? O Memphis. Deu o bote erradaço. Marquinhos foi bem na... Acompanhou o lance. Ah, ó. Vai. Boa! Bora, Rafinha. Tentou o Talisca. O marcador foi bem. Quem sabe agora, rapaziada? Cruzamento. Quem chega, Felipe Coutinho. Tentou o chute. Travado. Bora. Olha o Rafinha passando. Rafinha. Pegou de novo. Mano, De Gea tá monstro. Coutinho na bola. Marquinhos vai tentar. Olha o Coutinho. O que? Mano, que golaço do Coutinho, velho. Goa lá, Coutinho. Da vida é real. Que batida, mano. Depois de muito tentar, finalmente. 1x0. Boa jogada. Olha o Talisca. Vamos lá, Talisca. Faz o teu. 2x0. Abriu a porteira. Estreando bem. Hum, Rafinha já escapou aqui no primeiro. Já tocou no Talisca. Talisca fez a finta. Cruzou. Ney! 3x0. 3x0. Vamos embora, meu povo. Agora o Rafa conseguiu escapar bem aqui. Hum, pênalti. Eu atropelei ele com o Bremer, mas fui sem dó, mano. Pra dar ali mesmo, mas era pra pegar na bola, né? Enfim, ele pode diminuir. Ederson e Canales. Canales e Ederson. Ederson! Ederson! Boa! Ai, não consegui selecionar o Neymar de jeito nenhum, velho. Que raiva que me deu isso. O Carlos Alberto ficou pra trás. Ederson pegou. Bora pro Marcelo. Ney! Mano, a jogada foi linda, né? O passe que eu fiz... Eu apertei o botão pra fazer um passe ali. Era pra botar o Fernandinho na cara do gol. O Neymar no jogo simplesmente botou a bola muito fraca, mano. Não entendi por quê. 3x0. Já temos três pacotes garantidos nesse segundo jogo, né? Boa bola pro Rafinha. Nossa! Tá impedido, mas foi um cruzamento absurdo. O Thaliska tentou simplesmente emendar um voleio. Saiu mal. Aí o Rafinha, habilidade pura. Foi falta. O juiz não deu, o juiz não deu, mas foi falta. Opa, Rafinha já passou ali roubando. Aí o Rafinha balança, vai pra um lado, vai pro outro, toca. Thaliska! 4! Ó o Rafinha. Boa jogada. Será que dá pro Carlos Alberto? Deu. Ó o Ney lá do outro lado. Ney. Tentei ajeitar. Não deu certo. Marcelo correndo atrás do Rafa. Tem um chega pra lá. O Rafa ficou com a bola. Agora o Marcelo vai lá e pega, né? Escanteio. O que o cara vai fazer? Vê jogada curta mesmo. Tá com espaço. Hum, Rafinha já driblou. Aí, passei errado. Era na ponta aqui, mano. E agora? Vamos tomar, hein? Não, porque ele cruzou mal. Boa bola do Couto. Tá, Liska. Ai, 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 mano. Oxe, que foi? Olha o FIFA, mano. Deixa eu ver isso aqui. Cadê o replay? Não tem replay? Ah, não tem replay, mano. Tá certo, é online. O goleiro soltou. Soltou. Ah, mano. Que coisa cheia de... Bota aí, editor. Bota aí. Boa jogada. Ué? Entendi. Foi nada, mano. Taliska não foi na bola de jeito nenhum. Ney. Taliska. Cinco pacotes, rapaziada. Vambora. Vou gastar meu dinheiro em pacote. Vai passar o Fernandinho. O Fernandinho vai fazer. Ah, que mentira. Olha o Rafinha já marcando aqui em cima. Já escapou. Viajei. O Rafinha recuperou. Opa! O Rafinha, mano. A cartinha dele não é 90, tá? Não é 95, 93. Mas é muito boa. É apelona demais. Bora lá, Ney. Batei aqui no meio. Já que eu apertei muito forte. É isso. 6 a 0. Final de partida. 6 a 0. Teremos 6 pacotes pra abrir. E vamos lá, né? 45K é o mais caro. 6 pacotinhos que o Donniei nos ajude. Só isso que eu tenho que falar pra vocês. Opa! Que isso? Nossa! Muito bom, maluco. Mano, o Ferran Torres já tava ali, tá ligado? Foi muito rápido. Ferran Torres 92. Deu boa, hein? Deu boa. Ainda veio o Maurício. Deixa eu ver quanto que tá valendo esse Torres aqui, mano. Vamos comparar o preço dele. Poxa, mano. Valeu, valeu. Eu acho que agora a gente não tira mais nada, mano. E aí deu o Ferran Torres pra gente. Eu acho que não vai vir mais nada de bom. Mais um espanhol. Tá vindo bastante espanhol. Quem foi aí, mano? Angelinho. Terceiro pacote. Argentino. Ponta esquerda. Campos. E o resto, nada de bom. Quarto pacote, rapaziada. Ai, poderia vir um Totes, um Mutante, um Icon, mano. Um Iconzinho, né? Seria lindo. Quem veio aqui foi o Rosberg. Nem sei se falasse o nome dele. Quinto pacote. Bora, bora, bora. Ai, não vai vir mais nada, mano. Aquele Ferran Torres foi muito aleatório. Maguire. Pronto, fechou. E agora o sexto e último pacote do vídeo. Ah, mano. Não, 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 não. Atlético de Madrid, deve ser o carrasco. É, vamos guardar. Bom, rapaziada. Já que a gente tem esse pacotinho aqui, ó. Do Brasil também, diferenciado. Eu vou abrir, não custa nada, né, mano? Se não custa nada, vou abrir esse pacotito aqui. É, não deu em nada. Vai que aparecesse alguém, tipo, extraordinário, né? É, não deu em nada. Vamos ver aqui os Icon Moments. Oxi. O Ronaldinho Gaúcho é brabo. Pena que é empréstimo, né? Poderia ser pra sempre. Enfim, rapaziada. Vamos terminar esse vídeo aqui. Espero que vocês tenham curtido essa ideia. E um vídeo mais da horinha aqui, abrindo pacote, cada gol marcado. Se vocês querem mais vídeos assim, comentem, beleza? Tamo junto e até mais.